Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Dia 17, dia do macaco, dia do porco e dia do cachorro. É ano bom, hein? A gente vê aquela oportunidade de jogar na esquerda e meia-direita, show de bola. E por falar em esquerda e meia-direita, hoje tem um bolão mágico, aquele mesmo esquema valendo esquerda e meia-direita, 10 reais. A cartela quem marcar mais pontos ganha o prêmio. Ontem, acho que 9 pessoas fizeram 8 pontos no bolão top 10, viu? Balendo esquerda e meia-direita, a gente pensa que é fácil, mas não é. E olha que sai 15 dezenas em cada horário, quer dizer que o trem é difícil. Então tá aí 8065-8172-2934-0466, eu tô com fé nela, hein? 12h20 do cachorrão, 0369 do porco, 5817 do cachorrão. Sempre bom julgar a Valeno Duque, né? E quem tiver afim de participar aí do Bolão Mágico, hoje é só ligar aí no telefone que tá na tela aí e falar direto aí com o meu amigo Haroldo aí da Arco, beleza? A gente continua aí nesse galo aí com a 351. Vou um abraço aí pro meu amigo Josué Polido, meu amigo Tomé também que foi só trave ontem, né? Mas é isso aí mesmo. JB, quando não tem de dar, não dá mesmo. Impressionante. Você fica até no bolão aí, você marca 10 dezenas, concorrendo esquerda, meia-direita, quarto resultado e é difícil. Quer dizer que o trem é difícil. Então, bom dia aí a todos aí, ótima semana a todos aí, um forte abraço e boba sorte!